Olá, seja bem-vindo, se você está vendo isso aqui, é o reprise, o reprise da mentoria do mês de agosto e nós vamos falar aqui hoje, nós vamos ajudar na verdade a Dayane, Dayane que inclusive é amiga da Rayane Rayane que sempre participa das nossas lives. Uma coisa importante de você saber é que assim, se você está buscando emagrecer, é muito importante que você assista a essa mentoria porque tudo que nós vamos falar aqui para, no caso da Dayane, ajudar ela com as dificuldades dela, é bem provável que alguma coisa das dificuldades dela caibam em você, se aplicam a você. Então, você que está vendo esse reprise agora, já pega caneta e papel e já vai anotando aí tudo o que você perceber que vai ser útil para o seu emagrecimento, ok? Aconselho pegar uma aguinha, um café, um chá, um suco, uma pipoca, sem pressa porque a mentoria é um pouco mais profundo mesmo e eu espero muito que você que vai assistir aí seja ajudado também. A Dayane já está aqui, as apostas. Daréu? Olá! Oi, tudo bem? Boa tarde! Boa tarde! Deixa eu só ajeitar aqui minha câmera, que está meio sem ângulo. Vou deixar aqui, afastar um pouco. Aí, agora eu apareço melhor. Como que você está, Dayane? Posso te chamar de Dayane? Pode. Muitos me chamam assim. Ótimo. Ah, show de bola, então. Como que você está? Está tudo bem aí em Minas? Você está, não é? Sim, eu sou de Minas. Tudo bem, tudo ótimo. Ansiosa, nervosa. Uhul! É isso aí, normal. Cara, e está frio aí? Está calor aí? Como que está? Está frio. Muito frio. Ventando, muito. Eu já estou com o meu chazinho quente aqui, ó. Por isso que eu atrasei uns dois minutinhos. Eu fui lá fazer meu chá. Aqui está um turminho assim. Eu estou com a minha água do lado. Você sabe quando... Legal. Você sabe quando aquele frio está deixando, querendo ir embora, mas... Não vai direito, sabe? Aqui está desse jeito. É um tempinho gostoso que eu gosto, para ser sincero. Eu adoro Minas Gerais. Aqui também está assim, desse jeito. Ah, legal. Não sei se a Raiana já comentou com você. Eu morei sete anos em Minas Gerais. Morei em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Formei lá. Fiz um mestrado lá. Então, sim, eu tenho um carinho gigantesco. Não só pela terra, mas pelo mineiro em si. O povo bom, né? Ah, o mineiro é... Não tem explicação. Nós é gente boa. É gente boa. É gente fina. É gente de boa vida, tranquilo. Nossa, eu gostava muito de Uberaba. Saudade de lá, inclusive. Dai, olha só. Seja muito bem-vinda, tá? Hoje é que eu espero, do fundo do meu coração, poder te ajudar. Que você saia daqui com algo já pronto e bem aplicável, né? Pra você começar a ter resultado, tá bom? É normal que a gente fica aí ansioso. É normal que a gente fica nervoso. Pode respirar. Daqui a pouco você vai perceber que a gente vai... É como se a gente estivesse numa mesa de bar conversando. É como se a gente estivesse numa cafeteria conversando. É assim, tá bom? Você tá com a sua água aí já do lado de você falando, né? Então, tranquilo. Vambora. Tô. Show, gente. Tá bom, vamos começar. Às vezes... Show. Às vezes o pessoal aí que tiver dúvida, pode ir deixando no chat ou então aqui no Instagram tem essa ferramentinha que é um balãozinho com uma interrogação dentro. Ali você consegue colocar suas perguntas de uma maneira mais organizada. Caso você queira deixar ali, é até mais fácil pra mim depois responder as dúvidas. Porque se colocar direto no chat, não é que é proibido. É que depois vou ter que voltar tudo. É certeza que eu vejo todas as perguntas, tá bom? Aqui nessa caixinha da interrogação fica mais organizadinho. Aí eu consigo ver todas. Ok? Ó, eu quero começar te perguntando o seguinte. O que é que torna tão difícil o emagrecimento pra você sozinha? Sozinha. Só você dar conta do emagrecimento. O que é que torna tão difícil pra você? Mais difícil é você manter constante naquilo, né? A minha maior dificuldade é continuar. Eu começo toda empolgada, né? Vai dar certo. Mas aí começa a não sair como... A grande maioria das pessoas. É isso. É isso. É, eu imagino que sim. E aí começa a... A não ser da forma que eu esperava. E aí eu começo a ficar frustrada. Não, isso não quero. Vou começar a voltar. Tô perdendo tempo. Vou tomar minha cerveja. Vou comer meu chocolate. Porque não tá adiantando. Entendeu? Então, assim, eu venho, assim, a minha vida toda brigando com a balança. A minha vida é um efeito sanfona. Paz de conseguir emagrecer... Sua vida é uma montanha russa. Isso. Uma montanha russa. Você perde peso, depois você ganha de novo. Perde e ganha. Isso. E eu tô num momento atual, assim, que eu tô... Que eu tô num momento atual, assim, que eu tô me dedicando mais, assim, de todos os processos, de tudo que eu já fiz, o momento atual é o que eu tô vendo, assim, que eu tô conseguindo alcançar. E eu não quero deixar essa montanha russa cair abaixo de novo, sabe? Como você falou. É isso que eu quero. Certo. Então, o que você mais percebe é a inconstância, né? Você, por meio, eu acredito, pelo que você tá me contando, a maneira como você enxerga, a maneira como você valoriza algumas coisas durante a sua expectativa, né, em relação ao emagrecimento, acaba te influenciando emocionalmente, acredito eu, se me corri, se tiver hábito, mas você vai meio que desanimando aí, e acaba que você olha praquilo que você sempre fez, do tipo, ah, minha cerveja, ah, meu chocolate, ah, meu cité e tal, e você acaba valorizando isso novamente. É mais ou menos isso pelo que você tá me contando, não é? Exatamente. Desse jeito. É isso que acontece. Desse, como diriam os amigos meus, é desse naipe. Desse naipe. Olha só, isso que você tá me falando, até achei, assim, parabéns primeiro, né, pela sua coragem, pela sua abertura em colocar isso, porque essa dificuldade, ela afeta, cara, não sei um dado exato, mas de cada 10 pessoas, tranquilamente pode estar afetando aí pelo menos umas 7, sabe? Pelo menos umas 7. Porque a questão da inconstância, de você não ter consistência, de você ter aquele fogo de palha, que logo apaga, né? Aquele, não sei se você lembra, em Minas tinha muito isso, pelo menos. Sabe aqueles busca pé? Você acende, eles saem numa velocidade, né? Em festa junina tem muito isso. Ah, certo. Aí, de repente, acalma, apobra, aí ele morre, né? É daquele jeitinho, né? Ah, é desse jeito. Ela começa com aquele foco, assim, não, agora vai, agora eu vou falar não, porque eu preciso falar, agora eu vou priorizar o que eu preciso priorizar, mas vai que no meio do decorrer do processo, isso começa a entrar em falha, né? Isso começa a, literalmente, você perceber, ah, não tô conseguindo de novo, de novo, de novo, de novo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, é, isso já vem acontecendo há quanto tempo? Cara, muito tempo, é uma minha, a vida toda é brigar com a balança, pra te falar a verdade. Ah lá, a Camila falou, tamo junto, Daiane, a Camila falou, pra você ver como que tem muita gente com isso. Ó, a minha primeira fase, assim, de emagrecer, eu falei assim, agora eu vou emagrecer, foi quando eu falei, eu vou casar, né? Casar, todo mundo quer emagrecer, ficar bonita, isso eu tinha 23 anos, hoje eu tô com 36. Então foi o primeiro pico, eu consegui emagreci, mas logo depois, engordei tudo, né? Então é, já tem... Lá foi a primeira vez, quando você tava prestes a casar, foi a primeira vez que você falou assim, vou emagrecer. Foi. Antes você tava muito tranquila com o seu corpo, você não teve iniciativa pra isso, não. Não, assim, sempre fui, assim, sempre quis ser magra, ter um corpo legal, mas não tinha essa preocupação, sabe? De correr atrás, era muito sedentária, não fazia nada. Mas o primeiro, assim, a alerta que eu tive foi com 23 anos. Uhum. E de lá pra cá, você teve outras tentativas, imagino, né? E as outras tentativas, elas foram mais ou menos do mesmo jeito que aconteceu? Teve alguma que você até foi mais longe, podemos dizer assim ou não? Que eu bem dizer, bem iguais as tentativas. Essa é a quarta vez que eu subo a montanha russa, porque foi altos e baixos, e esse, assim, eu tô guinando, né? É a minha quarta tentativa. E dentre todas, eu acho que tá sendo a mais sustentável, a melhor de todas, que eu tô, assim, com mais... Com vendo mais pro lado positivo, que eu vou conseguir manter, sabe? Esse ritmo, porque agora, assim, eu tô conseguindo entender que isso talvez não... Talvez não, não é só por questão de estética, pela questão de saúde também. Agora eu começo a enxergar por esse outro lado, sabe? Interessante. Antes não tinha tanto isso. Antes você tava muito focada ali no estético. Ai, barriga, corpo, essas coisas. Ficar magra, bonita, essas coisas. Tá, e agora você percebe que você tá, digamos assim, valorizando e se abrindo pra outras coisas que são até, talvez, não sei como você enxerga hoje, né? Mas talvez até mais importantes, ou se não, tão quão importante essa questão do corpo. E aí você tem percebido uma maior, digamos assim, uma melhor guinada, né? Como você mesmo falou. Você tá conseguindo perceber o melhor foco seu dessa parte. Além dessa questão, além dessa questão dos... Desses outros motivos, que são bem fortes, inclusive, né? Você consegue perceber alguma outra diferença? Talvez dessa vez, por exemplo, você tá sendo capaz de mudar uma coisa que antes você não mudou? Você percebe isso em alguma coisa ou não? Você fala em questão de saúde ou questão, assim, de me ver? Dos seus hábitos, do que você faz, se você deixa de fazer. Do que é importante pra você e do que você tá disposta, por exemplo, hoje a falar não, a falar sim, antes você não tava. Coisa que você percebe que antes você não, de fato, não tava conseguindo fazer, ou não tava levando pra uma série, mas hoje tá. Sabe? É nesse sentido. Ah, certo. Olha, hoje eu tô, assim, mais responsável comigo mesma, mais amor próprio. Levanto todos os dias, não estou mentindo, quem vê aqui, me acompanha, sabe que é uma rotina diária. Cinco e meia da manhã, levanto, faço meu cross, uma coisa que eu descobri que eu gosto de fazer. Treino de seis a sete. E isso, assim, parece que quando as coisas vão fluindo, a sua vida toda flui. Tenho mais paciência com os meus filhos, né? As coisas começam a fluir, né? Fica, assim, muito mais leve. Então, eu vejo, assim, que hoje tá tudo fluindo. Até meu marido brinca, nossa, você não pode deixar voltar o que você tava antes, não. Porque você fica um mau humor que Deus me livre. Ninguém te doleira. Você continua assim, continua assim, que tá dando certo, sabe? Então, assim, pra mim hoje, tá tudo ficando melhor, assim, mais tranquilo, mais calmo, mais leve. Vou falar, assim, essa palavra. Legal. E lá naquela época, antes, né, nas outras tentativas, você não fazia cross. Você tentou outras coisas. Como que foi? É, eu pratico ciclismo, mas não com tanta intensidade. Porque uma das fases que eu consegui emagrecer muito, a penúltima, foi com ciclismo, sabe? Mas aí eu caí, quebrei a clavícula e fiquei afastada do pedal por algum tempo. E por esse motivo, eu meio que abandonei, assim, o ciclismo. E aí eu fui ganhando peso. Aí agora, em novembro, eu comecei a praticar o cross e tá dando certo. Aí, às vezes, eu pedalo, não deixei de pedalar, sabe? Então, o esporte faz parte da minha vida já tem cinco anos. Se eu for contar do momento que eu comecei a fazer o ciclismo, isso. Que bacana. E a clavícula hoje, ela tá zerada. Ou ainda você carrega a sequela? Tá zerada. Não, tá 100%, tranquilo. Show. Tranquilo. As coisas que você tá me falando, né, é importante a gente detectar padrões, né? Então, os padrões, pelo que você tá me falando, claro que você pode, às vezes, esquecer de uma coisa, mas não importa. A gente tá aqui pra focar naquilo que a gente consegue dar conta de discutir em uma hora, né? Mas, pra mim, tá ficando claro, não sei se pra você, né, a partir de hoje, assim, que muitas das coisas que você, por exemplo, falhou, quando você falhou, o que passa pra mim é que a Daiane, daquelas vezes, ela estava focando em eliminar uma dor dela. Ela estava empenhada em eliminar uma dor dela. Que dor? Como que eu posso chamar? Estar descontente com o corpo. Autoestima, talvez, abalada, insegurança. Às vezes, não sei, você não chegou a me falar isso, mas eu atendo muitas mulheres, então, às vezes, eu percebo um padrão, assim, também, do tipo, quando a autoestima começa a ser abalada em relação ao corpo, a mulher, ela deixa de fazer coisas que antes ela fazia, de um jeito que ela gostava de fazer. Por exemplo, praia, ué, biquíni, a pessoa deixa de curtir tanto a praia porque ela se sente mais acanhada. É um mero exemplo, lógico. Mas, eu percebo que, das vezes que você estava tentando e você falhou, era como se fosse que eu brinco com os meus pacientes e quem me segue. Assim, era sargentona, né? Era Daiane sargentona. Vai lá, você precisa emagrecer. Vai lá, toma vergonha na cara, emagrece. É tipo aquela coisa que fica cobrando, cobrando, dando chicotada no lombo, sabe? É mais ou menos essa a ideia. Quando a gente briga com nós mesmos, a nossa mente capta isso. Porque eu tô, de certa forma, me fazendo mal, concorda? Eu tô brigando comigo. Eu estou impondo coisas. Eu não tô querendo me ouvir. Eu não tô querendo me respeitar. Eu tô impondo. Você precisa emagrecer 10 quilos. E é isso. Se emagrecer 10 quilos, não tem conversa. É como se fosse isso, né? O jogo mental que a gente tem conosco. E pensa, vamos ser aqui sinceros um com o outro, né? Se você trabalhasse em um local onde o seu chefe ou a sua chefe tivesse esse perfil com você, você aguentaria lá muito tempo? Não. Não? É muita pressão, né? É. Mas não é só a questão da pressão. É a questão de você não se sentir bem. Você não se sente você. Você não tem oportunidade pra fazer algo por você realmente, né? Aqui no seu caso, não no trabalho. Mas é sempre a imposição. É a imposição. É a imposição. E essa imposição, essa cobrança, gera o quê? Normalmente esse médio, longo prazo, a pólvora acaba. Porque eu tô brigando contra eu mesmo. Eu não tô me encontrando, encontrando coisas que me fazem bem. E aí a gente puxa a sardinha agora pro que você tá conseguindo agora. O que você tá conseguindo fazer agora tem essa diferença em relação ao anterior. Não sei se você já percebeu, né? Tem a diferença de você o quê? Você passou a se cobrar menos e se abrir mais pra experimentar coisas novas, se respeitar mais, se cuidar mais por outros interesses. Inclusive, não é mais aquela cobrança de, vai lá, você precisa emagrecer. Não, você já tá começando a ter uma preocupação, talvez, a mais levando para a sua saúde. Não sei se pra você, não te perguntei isso. Mas conforme a gente vai ganhando mais anos de vida, a gente vai ficando com meio que um receio do tipo da saúde, né? De surpresas. Você tem filhos? Tenho dois. Tenho. Então, aí quando a gente tem filho, a gente fica ainda mais com o pé atrás do tipo, poxa, mas se eu ficar doente, né? E os dois verem eu adoecer, não vai ser legal isso? Ou eu não poder aproveitar eles ao máximo que eu conseguir? Ou o exemplo que eu vou dar mesmo, né? Às vezes meu filho e minha filha me vê muitas vezes doente, sem energia, sem vida. Eu não sei se isso passa pela sua cabeça. Mas eu ouço isso direto de mães. Então, são coisas que se a gente vai parar pra analisar, você já tá se abrindo para não ficar mais se cobrando, mas se interessando mais por você. Tanto é que você saiu do pedal, começou a fazer cross, e por essa postura mais aberta sua, você passou a gostar mais do cross, não passou? Pelo que você me falou, você tá curtindo bastante. Sim, tô gostando mais. Certo? Tá sendo melhor. Pois é. Então, você tá gostando, você tá fazendo quase todo dia pelo que você me falou aí, tá acordando todo dia de manhã, com foco pra ir lá e fazer e tudo. Então, assim, é importante a gente aprender com os padrões que se repetiram na nossa vida. Então, se eu insisto em ser uma Daiane chicotada, que eu vou lá me cobrar, vou ser sargentona comigo, não vou me respeitar, vou criar expectativas muitas vezes ilusórias mesmo, a gente cria umas expectativas muito loucas só porque a gente quer emagrecer, e a gente para de ser realista, para de ser responsável, esse caminho é o que você tava pegando antes. Aí você, na hora que você queimava um pouco a pólvora, já acabava, sabe? Você não conseguia. Agora não. A gente olhando para o seu momento atual, você tá mais tendo essa consistência, porque você não tá tendo mais essa postura. Faz sentido isso pra você? Faz. Faz total sentido. Faz mesmo? É muito importante isso ficar bem claro. Por quê? Porque a partir de agora, você pode escolher, talvez isso ninguém fala pra gente, né? Mas eu posso te falar. A gente pode escolher qual Daiane que eu vou ser. Eu posso escolher qual que eu vou alimentar. Qual que eu vou ser a partir de agora. Se eu vou alimentar aquela mesma cobrança, aquela mesma insegurança de ir de trás, porque o que faz a gente se cobrar, o que fez você se cobrar tanto daquele jeito? Insegurança. Uma autoestima talvez ali colocada em xeque pra alguma situação ou outra. Então essas inseguranças fazem a gente muitas vezes querer ser algo que nós não somos. Aí entra um problema. A gente começa a se cobrar de uma maneira, sabe? Desumana muitas vezes. Que faz mal. A gente se sente muitas vezes a pior pessoa. Não sei se você passou a... Se você sentiu isso em algum momento. Então você pode escolher essa, como que você já viu que não dá certo. Mas você pode, a partir de agora, escolher essa que você tá percebendo que dá certo, né? Que tá conseguindo manter. Que você tá se interessando por você. Que você tá tendo uma... uma postura muito mais amorosa, de interesse por você. E isso é muito importante você manter, porque tá dando certo. Concorda? Concordo. Essa palavra que você disse, amorosa, assim, é bem forte, sabe? Porque... Sim. É tão... Tá sendo tão, sei lá, prazeroso pra mim agora. Eu tô me sentindo tão feliz vendo com tudo que tá dando certo. Que bom, cara. E vem aí o medo de eu, depois, essa pólvora apagar e eu deixar voltar tudo a dar de antes, entendeu? Esse é meu medo. Sim. Eu entendo. É o medo que eu não quero que aconteça. Cria uma insegurança, né? Cria uma insegurança. Mas pra isso, lógico que tem... A gente pode pensar em estratégias quanto emocionais, quanto comportamentais, a nível de rotina, pra te ajudar nisso. Só que eu queria, primeiro, falar sobre essas emocionais. Eu não sei se você já ouviu falar sobre aquele conto indígena que tá um... É tipo um... Acho que é cacique que fala, né? Os reis, assim, de tribo, sei lá. Então, cacique, ele tá selecionando dois soldados, né? Dois guerreiros. E aí ele tá ensinando coisas pra esses guerreiros. Você já ouviu essa? Que aí fala dos lobos e tudo, ou não? Não. Não, então. Aí ele tá treinando esses guerreiros aí. Aí ele começa a falar sobre a batalha mais importante que eles vão lutar. Que todo mundo luta. Todo dia. Que é a batalha interna. Ele fala, ó... Você vai ter as batalhas aí de tribo, de coisa, etc. Mas a batalha é mais difícil. É a batalha que você enfrenta todo santo dia dentro de você. Aí ele ilustra com lobos. É verdade. Ilustra. Tem o lobo da benevolência, o lobo amoroso, o lobo da paciência, da coragem. Aí até nas ilustraçãozinhas, na charge, assim, é um lobo branco, bonito. Aí ele vai falando. Aí depois ele fala um lobo que é um lobo mais escuro, negro, assim. Que ele fala que é um lobo mais da inveja, da cobrança, do medo, da insegurança, e blá, 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 blá. E ele mostra que, tipo, essa batalha realmente era muito complicada. E todos nós temos ela diariamente. Só que ele não fala como vencer essa batalha, né? Aí justamente ele sai, deixa esse vácuo, assim, nos guerreiros, nos guerreiros. Não, mas como que a gente vence essa batalha aí? Como que a gente faz o velho, o lobo bom vencer, por exemplo? Aí o cacique vira e fala assim, aquele lobo que vai vencer é aquele que você mais alimentar. Então, ou seja, o que ele tá querendo dizer com isso? Você, antes, nos anos pregressos aí na sua vida, você alimentou muito aquela Daiane. Agora você não tá mais alimentando ela. Então ela tá ficando mais com fome, digamos assim. E você hoje, essa nova Daiane, tá sendo alimentada agora. É possível? Isso aqui é minha opinião. Não tô falando que é uma verdade absoluta. É minha opinião. É possível você alimentar só uma Daiane? Eu acho que não. A minha opinião é que não. Porque nós temos essas nossas vertentes diferentes mesmo. Tem dia com acordo mais vitimista. Tem dia com acordo mais corajoso. Tem dia com acordo mais disposto. Tem dia com acordo mais preguiçoso. É assim. A gente é assim. Então por isso que eu acredito que não é possível você somente alimentar uma Daiane. Só que com certeza você pode escolher alimentar mais uma do que a outra. Isso você pode. Certo. E é o que você tá fazendo hoje. Como que eu começo a perder o medo daquela Daiane anterior? Quando eu diariamente sei que eu estou fazendo a minha parte de alimentar a Daiane que eu mais sou apaixonada por ela. Então é o que eu falo muito sobre não é o que eu criei isso. Não tem nada a ver não. É que uma vez algumas lives que eu fiz com amigos psicólogos, né? Os psicólogos eles chamam uma coisa que chama de autoconceito, né? O que a pessoa tem de autoconceito? Autoconceito nada mais é de uma maneira bem resumida, né? Não sou psicóloga, mas bem resumida é aquilo que eu penso de mim. Aquilo que eu sinto sobre mim. Aquilo que só eu tenho de sentimento e de pensamento em relação à minha pessoa. E esse autoconceito, ele, na minha opinião, pelo que eu tenho estudado e praticado, e inclusive como eu trabalho comigo mesmo, eu tenho percebido que é o principal responsável pela autoestima e a segurança. a gente normalmente, pela mídia mesmo, a gente acha que normalmente é o corpo, é a roupa, é a foto, essas coisas. Porque querendo ou não, pra mídia isso é bom, porque vende, tem muito mercado por trás disso. Mas se realmente fosse o corpo que fosse fonte de autoestima, por que existem pessoas com corpos que a gente fala assim, uau, né? Corpo incrível e a pessoa tá em depressão, ela tá querendo ir de cirurgia atrás de cirurgia pra tentar se sentir bem. E por que também que tem pessoas que a gente olha assim que acha o corpo não bonito, por exemplo, às vezes um obeso, e esse obeso tem uma autoestima lá em cima. Como que explica isso? Justamente o autoconceito. Porque a autoestima mais de corpo, ela é volátil. Ela tem picos, né? Por exemplo, você tá numa praia, você tá gostando do seu corpo, você vai lá e tira uma foto. Jô, mas depois que isso passa, não é mesmo a autoestima? Normalmente não é, né? Você percebe que esse fogo cai, é baixo, não é a mesma coisa. É. Naquele momento tem o calor do momento, que você se sente, nossa, autoestima lá em cima. Mas depois, no dia a dia, isso passa. Autoestima real é aquela que você sente em relação a você. Aquilo proveniente daquilo que você pensa sobre você. E hoje, se você olhar mais internamente pra você, com certeza o que você tá pensando e sentindo sobre você é muito melhor do que anos atrás, não é? É. É, não é? Então, esse seu pensar e sentir sobre você hoje determina muito, por exemplo, que Daiane que vai tomar o comando. Porque se eu passo a ser uma Daiane que eu foco naquilo que sempre favorece a Daiane que eu gosto de ser. Por exemplo, eu falo que vou fazer uma coisa e eu faço, eu não minto pra mim, eu não me saboto. Se eu escolhi, perdão aí, é que eu faço live de casa, tá? Escritório aqui, mas cachorros vão latir então às vezes vocês vão ouvir. Tá bom? É assim mesmo. Não controla o cachorro, gente. Aqui na rua também, ó, tem um monte. Agora mesmo os meus começos. Mas é, o escritório fica bem aqui na esquina, às vezes passa uma moto, essas motos de motoqueiro meio doida, é fácil, mas enfim. O que eu tava falando é, quando você se empenha em ter um cuidado com que versão que você quer ser, e essa versão começa a ter uma percepção que nós não estamos necessariamente falando do que você faz ou deixa de fazer. Nós estamos falando mais de quem você escolhe ser. Porque assim, a nível de comportamento, a gente tem, claro, tem muitos outros detalhes, mas de maneira resumida, a gente tem, pra ter um resultado, a gente faz alguma coisa, não é? Então eu faço algo para ter um resultado. Isso aqui, é o que a maioria das pessoas sabe. Então, por exemplo, eu quero perder 5 quilos, 10 quilos, eu faço uma dieta para justamente perder esses 5, 10 quilos. Ok. Só que, por que que, por exemplo, a pessoa que perdeu os 10, 5 quilos, ela engorda de novo? Por que que ela faz isso? Porque ela só focou no fazer. Ela só tá focada em o que ela faz. Mas ela não tá focada em outra coisa que é mais importante, que é o quê? O que ela faz é decorrente de quem ela é. Então tem o ser aqui. São três coisas. Então, quem eu sou determina o que eu faço. E o que eu faço determina o que eu tenho. Então, o que normalmente a dieta faz com as pessoas? Elas deixam de fazer o que normalmente elas fazem, de usual, pra ter um resultado. Até aí, ok. Só que depois que elas têm o resultado, vem a euforia, a felicidade, e aí elas podem o quê? Parar de fazer aquilo que elas estavam fazendo. E voltar a fazer o que elas faziam. É o que acontece. Por quê? É o que acontece. porque elas não mudaram quem elas são. Entendeu? Quem ela é continua sendo a mesma pessoa. A mesma pessoa. Ela só estava fazendo coisas diferentes pra ter resultados diferentes. Ela só estava fazendo isso. O foco dela era esse. A partir do momento que ela, por exemplo, passa a se preocupar mais com quem ela é, quem ela está sendo, quem ela está escolhendo ser, aí fica diferente. Porque ela tem o poder de escolher quem ela quer ser, ela passa a escolher também o que ela faz. Compara a Daiane lá de trás com essa Daiane de agora. O que elas priorizavam fazer provavelmente mudou alguma coisa. Não mudou? Ou é exatamente igual? Não. Mudou demais. Mudou demais. É o natural de acontecer. Porque normalmente quando a gente só faz algo por fazer pra ter um resultado, a gente não muda quem a gente é. Então o que eu quero dizer com isso na prática? Aquela pessoa que, por exemplo, se alguém oferece um doce pra ela, ela não consegue falar não. Essa é quem ela é. Essa é quem ela é. Mesmo que ela criou uma estratégia, qualquer que seja, ela não consegue falar não. Essa é ela. Aí na dieta, pela dieta ela fala não. Só que depois que ela emagrece, ela volta a ser quem ela era. Então ofereceu o chocolate? Sim. 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 Então ela vai fazendo o que ela sempre voltou a fazer. E ela acaba tendo um resultado compatível a esse. agora quando você para pra pensar e falar assim, poxa, mas eu tô sendo muito emotiva com a comida, né? Eu tô... Não consigo segurar nem nada. As coisas estão fluindo de uma maneira muito impulsiva. Isso tá me fazendo mal. Aí a pessoa escolhe o quê? Não, eu vou começar a escolher melhor o que eu como ou não. Não tô falando aqui de não comer, parar de comer chocolate, de forma alguma. Só tô falando que a pessoa ela passa a escolher melhor. Ela passa a ter um crivo, um filtro, podemos dizer assim. Sei. Quando ela escolhe fazer isso, ser essa pessoa, ela passa a agir de maneira diferente. Mas porque ela escolheu ser uma pessoa assim. Não porque ela só não quer fazer aquilo. Tá entendendo? E é o que você tá fazendo agora. Então por que que eu dei essa volta toda aí? Pra falar justamente que quando eu quero diminuir as chances ou viver mais em paz, porque aquela Daiane não vai voltar à tona, eu preciso muito que eu esteja alinhado, eu esteja cuidando de coisas que me fazem bem para eu ser essa Daiane que eu estou gostando de ser. Quando eu sou ela, automaticamente eu faço coisas compatíveis com o resultado que eu quero. Entendeu? Então o cuidado não é com... Fui malhar ou não fui malhar? Comi isso ou não comi? O cuidado é quem eu tô sendo aqui? Quem eu estou sendo? Porque se eu passo a ser a Daiane que tá tudo bem eu comer um chocolate aqui agora e hoje eu não vou comer e tá tudo bem eu comer uma pizza aqui hoje mas hoje e depois um outro dia eu não vou comer. Quando eu passo a ser essa Daiane que eu estou me cuidando mais, que eu estou mais consciente, que eu tô buscando um equilíbrio maior, por exemplo, aí eu sou essa mulher. E cada vez menos vai ter espaço para aquela Daiane que é ser argentona que não sabe fazer nada disso. Ela só quer restringir e tentar um resultado rápido e depois se frustra e perde tudo. Entende? Entendi. Eu não sei se ficou claro, tá? É porque literalmente às vezes isso leva até em alguns trabalhos leva umas duas, três sessões para a pessoa que agora entendi, Rafa. mas a essência a essência é literalmente você enxergar que tipo enquanto você estiver focado apenas em faço isso ou não faço você vai se limitar a isso. Você não modifica quem você é. Quando você passa a, na verdade, quem você quer ser é a Daiane mais saudável? É a Daiane mais confiante? É a Daiane que chega ao final do dia com consciência mais leve? É a Daiane que tem orgulho dela mesma? É a Daiane que não se cobra tanto? Você pode até dar um nome para ela. Isso é muito legal a gente dar um nome para aquela versão nossa. É a Daiane Guerreira, por exemplo? É a Daiane que me grada? É a Daiane que sabe o que quer? A gente dá um nome? Porque quando a gente dá um nome a gente facilita. Tem a Daiane que eu não quero e a Daiane que eu quero. E eu posso escolher. Aí pode chegar em determinados momentos isso aqui é bem estratégico, tá? Vai chegar em um momento que você pode pensar assim quem que eu quero ser que é agora? ou quem que eu tô sendo aqui agora? Porque às vezes você tá achando que você tá agindo de uma maneira emocional impulsiva, né? Aí você pode se perguntar assim peraí, mas quem que eu tô sendo aqui agora? A Daiane que sabe o que quer ou a Daiane que só tá querendo a Daiane insegura que só quer não sei o nome vamos chamar a Daiane insegura ou eu tô sendo a Daiane insegura? Aham. Legal. Nunca tinha parado pra pensar assim. Eu percebo e eu percebo porque é o comando, né? É o comando que você está dando pra sua mente consciente pra ela assumir. Todas essas nossas vertentes ficam mais na nossa mente inconsciente, né? De tipo de perfil. Só que você pode trazer pro consciente. Tem o Carl Jung que ele foi acho que aluno de Freud ele falava isso de uma maneira diferente. Ele falava assim enquanto o como é que é? Enquanto o inconsciente é enquanto o inconsciente guiar a sua vida acho que é mais ou menos isso enquanto o inconsciente guiar a sua vida você vai meio que aceitar isso e vai chamar isso de destino. Não, perdão. Lembrei. Enquanto você não trazer o inconsciente para o consciente esse inconsciente vai guiar a sua vida e você vai chamar isso de destino. O que que é? O que que eu tava querendo dizer com isso aí? É criar clareza. Quando eu entendo esses padrões que nós estamos percebendo aqui como que você se comporta quem que você era quem que você passa a ser agora a gente tá tirando isso tudo do que tá acontecendo no seu inconsciente pra você entender começar a entender você não precisa entender tudo de uma vez é normal a gente às vezes digerir um pouquinho tá? Mas quando você começa a se aproximar dessa percepção aí você começa a trazer clareza você tá trazendo pro consciente quando você traz pro consciente você consegue o que? Começar a usar isso de maneira estratégica então não fica mais naquele impulsivo que você agiu de um jeito que você nem sabe porque você agiu isso cada vez menos vai acontecer porque você vai percebendo mas peraí quem que eu tô sendo aqui é a Daiane é a Daiane que sabe o que quer ou é a Daiane insegura? Essa decisão quem iria tomar é a Daiane insegura mas eu quero que a Daiane que sabe o que quer que tome uma decisão aqui agora então o que que ela escolheria? Então eu passo a alimentar a Daiane que sabe o que quer eu escolho quem eu alimento quando eu faço esse tipo de pergunta entende? E esse tipo de pergunta é mental mesmo você não precisa às vezes parar e perguntar verbal não pode você pode simplesmente aqui né? Às vezes você tá ali numa roda de amigos você tinha planejado alguma coisa por exemplo eu vou lá tomar uns três choppings pessoal vou comer alguma coisa de leve e só mas aí sei lá vamos supor que lá na hora surgiu alguma coisa nova que você não esperava você gosta muito e aí você já vai reagindo nessa reação você pode parar e pensar mas peraí eu tinha combinado uma coisa então a Daiane que sabe o que quer ela decidiu uma coisa se eu deixar as coisas acontecerem agora sem eu ter decidido quem vai tá fazendo isso aqui é a insegura que quer aproveitar tudo e que não tem um crivo sabe? então você começa a ser mais senhora de você você passa a ter mais essa clareza de você a Siri tá doida aqui a Grazi aqui a Grazi acabou de entrar foi passou participou da mentoria do mês de julho legal hoje ela tá trabalhando comigo inclusive olha só mas isso ficou claro pra você? Ficou bem claro tipo assim às vezes eu agia de maneira assim pra querer resultados rápidos e todas as vezes foram momentâneas não foi uma coisa consistente né? então agora eu vou praticar isso que você acabou de me falar vai ser a Daiane que eu quero uma coisa a Daiane sustentável aquilo que eu quero pra minha vida entendeu? é mais ou menos isso né? isso sou Rafaelete agora a Grazi falou é isso mesmo olha só uma coisa que é muito legal disso que você tá falando é que quando você começa a perceber isso quando você começa a perceber você vai se sentir um pouco mais empoderada porque quando a gente age a gente reage a gente não age a gente reage por impulso em algumas situações emocional alguma coisa assim a gente vai acumulando uma insegurança muito grande que é um dos motivos que fazem as pessoas desistirem normalmente porque tem algum momento ali do dia dela que ela tá com foco ela tá com o consciente agindo só que tem outros momentos que o inconsciente atua que essa insegurança tudo que tá ali debaixo do pano digamos assim começa a dar as caras aí você age de uma maneira que depois você pensa assim nossa mas não devia ter feito isso quem nunca né quem nunca fez isso né e essas séries de repetições acontecendo isso repetido e repetido vai colocando em xeque vai colocando a sua confiança na parede do tipo ó você tá falando que você tá focada né porque a nossa consciência é cobra você sabe disso né então tipo você tá falando que você tá focada mas peraí nessa semana você falhou nisso 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 e a nossa semana você já vai o que caindo você fala nossa mas é verdade né eu falei que eu queria isso mas não tô sendo capaz de manter aquela palavra aquilo que eu falei não tô sendo capaz isso já aconteceu com você ou não uai sempre direto uai sempre uai direto é bem isso né impossível ser 100% não tem como é não tem jeito mesmo não é assim mesmo o ser humano ele é falho né só que quanto mais a gente aprende a ser senhor senhora de nós mesmos esses falhos começam a diminuir não quer dizer que não aconteçam mas eles vão diminuindo e aí você é aquilo que a gente falou você tira do inconsciente e traz pro consciente e aqui eu queria abordar uma coisa que eu acho que vai fazer muita diferença pra você é pode ter pode haver que mesmo sendo a Daiane essa nova Daiane que ela é mais que ela é mais focada que ela sabe o que quer que ela tá mais amorosa com ela pode ter em alguns momentos que a outra ela meio que tenha resquícios dela aí você quer por exemplo às vezes nossa mas eu queria emagrecer mais rápido nossa mas eu queria que isso saísse desse jeito nossa mas sabe resquícios daquele comportamento antigo e esses resquícios podem atrapalhar com certeza então o que é legal eu acho de você levar também com você pra começar a praticar você pode definir um princípio pra você a partir de agora princípio é tudo aquilo que você define que vai facilitar pra você por exemplo decisões visão de mundo visão de quem você é do que você quer ser facilita pra você essas coisas você pode definir um princípio pra você a partir de agora que você por exemplo só vai se comprometer com aquilo que você dá conta de fazer isso parece bem bobo bem simples mas tem vários livros que abordam isso de maneiras diferentes inclusive de sabe esses livros que abordam já leu os quatro compromissos? não sei se você já leu não não né? os quatro compromissos é bem fininho você olha pra ele assim você não dá nada mas é um tesouro dentro daquele livro lá ele é pequenininho e ele é baseado na filosofia tolteca é de uma civilização antiga na região do México que naquela época eles eram considerados mais inteligentes daquela época um dos mais inteligentes daquela época e o primeiro compromisso do livro não vou falar os outros três mas o primeiro eu já vou dar spoiler aqui é seja impecável com a sua palavra e eles abordam isso de uma maneira bem profunda como que isso afeta os resultados na vida de qualquer pessoa porque isso afeta muito o autoconceito que a gente estava falando então por exemplo você tem esses surtos às vezes de é mas eu quero emagrecer mais rápido é mas eu queria que isso saísse daquele jeito e tal ou seja uma necessidade de manipular de certa maneira algo que provavelmente vai ser um grande desafio pra você vai ser um desafio ali você fazer e aí entra um problema porque você provavelmente não vai ter certeza que você consegue fazer aquilo por você não ter certeza de fazer aquilo de concluir aquilo daquela maneira de sair aquele resultado e tudo uma insegurança fica no ar digamos assim dentro de você e se você falha você vai o que? reduzir a sua segurança com você sua autoestima ela é afetada quando isso acontece então você fala que aí eu vou perder 5 quilos em um mês aí você vai lá e perdeu 2 entende? aí você já começa a tomar aquele soco no estômago assim opa mas não deu certo né deixa eu tentar de novo pode ser que ali você vai no segundo mês você tenta de novo no terceiro no quarto mês você já tá quase desistindo porque você tá falando uma coisa não tá acontecendo e sua consciência ela vai pegando isso ela opa mas eu tô falando algo e não tá acontecendo aí começa o inconsciente ter como se fosse uma pergunta assim que fica no ar como que eu posso confiar em mim? como que eu posso acreditar em mim? que potencial que eu tenho se eu tô falando uma coisa e não tá acontecendo? o ser impercável com a sua palavra entra muito aí porque não quer dizer que você não vai alcançar os seus objetivos não é isso? é que ao invés de você falar coisas que você não tem segurança sobre aquela coisa você vai transformar essa coisa em algo que você tenha segurança um exemplo bem simples eu quero perder sei lá 5 quilos em um mês se eu não tenho segurança que eu vou conseguir perder 5 quilos de uma maneira que me faça bem é importante você pensar isso porque às vezes você vai perder 5 quilos numa paranoia doida mesmo de deixar de comer aquilo aquilo outro e aí o grau de esforço é insustentável no decorrer do tempo aí você corre o risco de passar de novo para aquilo que você passou no passado então ao invés de você propor algo assim que você não tem certeza por que você não transforma isso em algo que você tem maior certeza do tipo eu consigo tranquilamente perder por exemplo 2 quilos por mês pode parecer bem simples essa mudança mas ela é muito impactante porque se eu proponho algo e eu cumpro esse algo eu passo a me ver num ciclo positivo de eu sou uma pessoa confiável eu consigo confiar em mim entende? porque o que eu falo acontece isso é o que eles abordam de uma maneira mais simples lógico lá eles aprofundam muito mais mas quando você passa a ser mais impecável com o que você fala você escolhe mais do que você fala você não vai sair falando qualquer coisa isso para os outros também mas é que eu estou falando aqui principalmente para você para os seus objetivos você só vai se comprometer com aquilo que você dá conta você olha assim cara isso isso eu consigo fazer e aí você se compromete só de você sentir que você consegue a maneira de você se comprometer ela é mais genuína não é? não sei se você já passou por isso comprometer por algo que você tem dúvida e comprometer por algo que você tem segurança é totalmente diferente já sentiu isso na pele? já já senti e essa questão é totalmente diferente sim de você falar assim dar prioridade a pequenos objetivos pequenas coisas porque são as pequenas coisas que vão se transformar em coisas maiores né? isso então é não querer abraçar o mundo de uma vez é ir de pouquinho em pouquinho seria isso? isso aí que você falou é a essência é a essência exatamente eu só tô te mostrando como que isso acontece na sua mente porque às vezes eu vou falar isso pra você seria mais chover no molhado agora como que isso acontece na sua mente? é porque quando você divide em coisas que você dá conta aquilo que você fala e você dá conta de fazer a sua psique ela vai ficando mais blindada porque eu falo algo e isso é algo acontece eu consigo confiar em mim e isso é muito poderoso inclusive pra quem estiver assistindo agora depois vai ouvir no podcast isso é tão poderoso que a pessoa que confia em si mesma ela raramente vai depender de aprovação dos outros ou seja a autoestima dela fica muito melhor porque ela aprendeu a confiar nela mesma ela aprendeu a saber quem ela é e o que ela dá conta de fazer e o que ela ainda não dá conta de fazer e aí quando eu vou trabalhando nesse meu ritmo me respeitando me amando nesse processo eu dou conta de fazer isso eu faço isso eu não dou conta ainda não posso transformar isso nisso isso eu dou conta de fazer e você vai criando um ciclo de comprometimento alcançável que você consegue manter aquilo vai fazendo parte da sua vida passa um tempo semanas talvez você vai perceber que a sua autoestima já é outra sua confiança em você já é outra entendi então quando você vai começar a falar algo você já nem tem dúvida mais assim se você é capaz de fazer porque você está tão comprometida em filtrar exatamente com o que eu vou me comprometer e com aquilo que eu não vou errar mais isso aqui com certeza é um elemento fundamental não sei se você enxerga isso mas é um elemento fundamental para aquela Daiane não assumir mais porque aquela Daiane ela fazia o oposto ela só olhava o que ela queria para retirar a dor dela pelo amor de Deus tira esses 10 quilos de mim era isso que ela queria mas ela não olhava tipo olha só com o que eu posso me comprometer agora com o que eu dou conta com o que eu tenho pernas para me comprometer agora com o que literalmente eu vou conseguir manter na minha vida e eu vou gostar de manter na minha vida aí quando você faz isso você está sendo a Daiane que sabe o que quer responsável como você mesmo falou essa palavra é bem forte eu estou sendo mais responsável então você passa a ser mais essa essa Daiane só por esse cuidado e aí com o tempo é o que você estava falando com o tempo por você ter respeitado esse seu timing essa sua força essa sua capacidade você vai construindo uma capacidade cumulativa então quer dizer que um ano depois de um ano obviamente já jogando um pouco extremo depois de um ano você vai ter uma capacidade muito maior de executar algo de priorizar algo de alcançar certo resultado do que hoje mas por que? porque você respeitou o primeiro degrau porque você entendeu que eu primeiro antes antes de eu sentir confiança em algo maior antes de as pessoas confiarem em mim antes disso tudo eu primeiro preciso sentir confiança em fazer algo pequeno e eu primeiro preciso confiar em mim eu Daiane preciso confiar em mim primeiro eu preciso me sentir uma mulher confiável mulher de palavra uma mulher que literalmente tá levando a sério uma coisa que ela dá conta de fazer quando você começa a fazer isso o seu jogo mental ele muda completamente porque tira totalmente aquela aquela cobrança de pra ontem irresponsável e você passa a fazer um jogo muito mais ali acumulativo diário e que você dê conta de fazer e claro te faça bem porque pensa eu propus algo de manhã fiz essas coisas que eu propus pra mim pra hoje eu vou chegar a noite esgotado ou vou chegar a noite até assim infeliz por mim confiante por mim autoestima melhor pelo que eu fui porque eu dei conta de fazer ao longo do dia segunda opção né porque eu falei algo dei conta e vou chegar a noite muito melhor vou chegar a noite muito melhor e isso começa a afetar positivamente a sua autoestima e te tornando mais blindado daquela Daiane de antes você consegue enxergar isso? consigo e quero muito colocar em prática quero muito ah que ótimo gosto de gente assim já vai já coloca em prática quero excelente Deus quiser eu queria também te ouvir um pouco a nível da sua rotina na sua rotina o que você tem de rotina hoje e antes que qualquer um já vai pensar aí comentar eu não gosto de rotina não gente todo mundo tem rotina eu gosto de você ou não se você está vivo você tem rotina é porque você não sabe que você tem uma rotina quando você acorda você abre o olho você faz uma coisa cada um faz uma coisa por exemplo talvez um vira para o lado dá um beijo no marido na mulher outro vira puxa o celular outro vira faz alguma outra coisa e você não pensa hum acordei o que eu vou fazer agora minha rotina vai ser diferente não seu cérebro ele acostumou a fazer as coisas tudo igualzinho todo dia bem parecido é mesmo é sempre assim então qual é o jogo em relação a rotina porque eu estou te perguntando porque a pessoa ela pode ter uma rotina que não ajuda ela em nada e ela pode agora a partir de agora começar a criar uma rotina que ajude ela que favoreça ela e quando eu digo ajudar e favorecer gente é você conseguir e Daiane né é você conseguir fazer aquilo que você quer com o menor esforço a rotina ela serve para isso porque o cérebro ele adora a rotina quando a gente começa a transformar a rotina a gente vai cada vez mais repetindo uma coisa com o menor esforço possível e vai se habituando vai se habituando vai ficando uma coisa automática quem dirige aí por exemplo sentiu isso na pele você dirige Daiane? dirijo uhum você faz sem ver né você pegou um carro a primeira vez que você pegou um carro não foi um pesadelo em relação a hoje? foi foi nossa muito tenso né eu não sabe como que funciona é é assim quando a gente pega uma coisa pela primeira vez a gente estranha mas conforme a gente repete aquilo o cérebro vai transformando em rotina aí chega uma hora que você está conversando com seu esposo do lado você está colocando marcha fazendo tudo nem deu direito seu cérebro que criou rotina faz tudo no automático então por isso que eu gostaria também de falar de rotina porque a rotina ela facilita a nossa vida muitas vezes a maior parte das vezes mesmo então quando você fala para a sua rotina hoje o que é que você se orgulha dela e o que é que você não se orgulha dela? então agora a partir de segunda-feira minha vida vai mudar de novo porque eu sou professora e aí que legal do que? voltas de geografia deixa eu falar uma coisa aqui eu passei a amar geografia por conta de uma professora você acredita? mesmo? no meu colégio é sério no meu colégio quando eu fazia era público escola pública e aí eu sempre odiava a geografia sempre odiava aí chegou no colegial eu peguei uma professora que ela fez eu amar a geografia eu amava porque ela tinha uma aula que você falava cara do céu então hoje eu até adoro saudades das aulas dela por conta disso você falou agora eu lembrei coisa boa Luciene lembro dela até hoje ó e nas aulas remotas eu criei uma rotina né igual eu te falei levanto cedo vou pro cross chego no dia anterior eu faço meu chás deixo tudo preparado eu tento manter uma rotina adequada agora eu vou ter que me reinventar não vou poder mais ir cedo vou ter que ir à tarde e aí vem meu medo ah vou chegar cansada porque não é na cidade é na zona rural vou ter que sair vou me deslocar será que eu vou conseguir manter? será que eu vou eu vou ter que me recriar de novo a minha rotina então recriar de novo no momento atual até na data de hoje eu estou mantendo uma rotina até legal assim digamos mas aí segunda-feira vai ser um desafio pra mim porque você me disse pode falar perdão porque você me perguntou o que me orgulho que eu não orgulho da minha rotina diária né então assim eu posso dizer que no momento atual é eu me orgulho da minha rotina que eu criei porque tá dando certo aí agora a partir da segunda-feira eu vou ter que me ver como que eu vou fazer eu vou ter que me adaptar porque eu quero criar novamente me adaptar a essa nova rotina que eu vou ter e olhando pra sua rotina de agora o Dani e essa nova que você vai ter qual serão as principais diferenças entre elas? horário de treino alimentação porque aqui em casa eu faço as coisas coisas que eu posso comer que tá de acordo com com aquilo que foi me repassado lá na escola às vezes eu vou ter que levar sabe vai ser tudo mais diferente vou ter que levar meu lanche o meu almoço se eu quiser continuar mantendo minha rotina de alimentação certinha que eu tento manter então vai ser tudo diferente totalmente diferente você tá conseguindo você tá conseguindo você não tenta é tô conseguindo tá você tá conseguindo é importante é detalhe bobo mas o que você fala aí muda bastante então quando você fala tentar a sua mente ela encara aquilo com uma não importância assim eu vou tentar se der certo eu não der eu faço outra coisa pra tentar mas quando você diz eu tô conseguindo fazer isso então você já sente uma segurança entendeu eu tô conseguindo fazer isso a mente dá eu tô conseguindo fazer é o que você fala literalmente influencia naquilo que você naquilo que você sente né é igual você pensar volta pra época que você e seu esposo vocês namoravam aí se você pede uma coisa pra ele e ele fala assim ele falasse assim ah vou tentar você ia sentir segurança não é se der né se der eu faço o tentar é isso o tentar é isso agora você fala assim não beleza eu vou fazer isso isso e aquilo eu vou fazer dar certo passa segurança não passa porque literalmente a pessoa não se comprometeu com tentar ela se comprometeu com fazer aquilo dar um jeito de fazer aquilo testar pelo menos né eu sempre falo troca o tentar por testar porque o testar acontece de qualquer jeito você vai testar pra ver como que funciona e ali você vai aprender com aquilo né você falou pra mim das refeições e você falou pra mim do exercício físico né o exercício físico hoje você faz que horário de manhã cortou eu não entendi o exercício você faz de manhã hoje é faço seis horas da manhã é pela manhã e por você começar a dar aula não vai dar pra você mais fazer esse horário é isso não vai ter que ser à tarde ou à noite depois das seis horas vai ser inverso você vai sair de casa bem cedo pra ir para o trabalho e por isso você não vai ter como usar esse período das seis horas pra fazer exercício não é isso isso exatamente mas assim mas assim vai ser vai mudar mas não vai ser 100% do mês porque como é híbrido é uma semana sim uma semana não então a semana que eu estou na minha cidade eu vou poder ir cedo mas na próxima semana vai ser à tarde então quando a gente mantém uma rotina eu acho mais fácil de lidar até seu corpo já está acostumado nem precisa de despertador mais está tão habituado então assim é esse desafio que eu vou ter agora show tá então vai ser uma semana sim uma semana não então pelo que você estava falando isso uma semana sim uma semana não então assim é como se você em uma semana você estivesse do jeito que você está agora e na outra semana você precisasse ativar uma nova rotina uma rotina backup podemos chamar assim eu sempre gosto de dar nome porque facilita bom essa semana é semana da rotina backup essa semana é rotina normal porque aí eu sei eu me comprometo eu me comprometo de uma maneira diferente eu crio clareza para as coisas quando a gente vai fazer exercício físico ao final do dia a gente claro que precisa ter um cuidado maior porque exercício físico ao final do dia a gente já não pode qual é a palavra gente a gente já não pode contar com uma coisa que normalmente de manhã a gente conta muito que é o que? força de vontade força de vontade é dosado cientificamente neurologicamente sabia? e já foi demonstrado por exemplo que a força de vontade ela é uma capacidade infinita que a gente tem então você acorda com o estoque e termina com outro estoque de força de vontade pra você ter ideia só de curiosidade teve uma essa questão da força de vontade teve uma pesquisa que eu não lembro que universidade que foi acho que é europeia não lembro agora com precisão que eu vi num curso meu não cheguei a ler a pesquisa mas o intuito da pesquisa era avaliar a força de vontade força de tomar uma decisão manter uma palavra essas coisas força de vontade e percebeu-se que justamente pela força de vontade a tarde ela cair pra gente nessa pesquisa eles perceberam olha só que curioso não tô querendo jogar a lenha na fogueira de ninguém isso aqui é uma curiosidade percebeu-se que no final do dia é onde casos de infidelidade mais acontecem de homem ou de mulher não importa porque a força de vontade tá no pé tá muito menor então as pessoas não conseguem manter muito suas decisões padrão de raciocínio elas reagem mais do que elas pensam então quando isso foi uma pesquisa lá com esses pesquisadores eles perceberam é uma das mas é importante a gente saber que o que força de vontade é finita então não posso contar com ela no final do dia como eu conto no início do dia então eu preciso estrategicamente por exemplo criar maior força de vontade pra mim ao final do dia ou então diminuir o impacto que pra você vai ser um pouco mais desafiador acredito por ser professora mas diminuir o impacto de como o dia te afeta em drenar sua força de vontade porque são duas possibilidades ou eu recupero um pouco da minha força de vontade ao final do dia ou então eu me blindo mais para que eu perca menos força de vontade no decorrer do dia para que eu dê conta de chegar ao final do dia com uma quantia ali mais ideal e eu consiga manter mais a minha palavra podemos dizer assim como que a gente mantém por exemplo o pique ao longo do dia minimizando o nosso envolvimento com situações estressantes desenvolvendo estratégias para lidar com essas situações estressantes por exemplo os alunos te sudam muito ou não? Geralmente sim mas agora como vai ser medo dos alunos eu espero que eles se deixam bem calminha para eu poder treinar à tarde vai ser menos para eu ter energia vai ser menos vai ser mais tranquilo show então o que você pode fazer ao longo do seu dia de aula você pode ter momentos de pausa estratégica pode ser entre as aulas pode ser até no meio da aula eu tenho um professor que é paciente meu e por exemplo no meio da aula que é mais comprida dele da tarde que se não me engano era quarta-feira não lembro com precisão no meio da aula ele faz um momento de meditação com os alunos você acredita? para fazer os alunos baixar a bola faz funciona funciona super mas tem maneiras de o que? você fazer momentos ao longo do dia momentos pensados estrategicamente para você acalmar só meditação faz isso? não óbvio que não você pode fazer qualquer coisa que o que? te recupere te acalme mas não que te deixe ansiosa que te acalme então talvez ler se isso faz para você talvez ligar para o seu esposo falar um pouco com ele com seus filhos te acalme talvez só de você parar ficar sem fazer nada às vezes apreciando sei lá árvore, céu alguma coisa assim qualquer coisa que você pare para literalmente recuperar o seu foco a sua presença naquele momento isso pode te ajudar a fazer pontos de recuperação é como se fosse na Fórmula 1 os carros correndo eles param para abastecer então isso é a mesma coisa você vai parar estrategicamente para recuperar e aí você o que? é menos impactado ao longo do dia sua força de vontade mantém mais frequente ao longo do dia como que seria por exemplo chegar ao final do dia e recuperar a força de vontade seria você chegar e ter uma rotina antes do exercício que te faça muito bem que te dê bastante disposição que te dê energia que te dê ânimo enfim que você se sinta mais motivado eu lembro da minha época que eu fazia mestrado por exemplo eu chegava muitas vezes muito cansado o que eu fazia? eu ia direto para o banheiro para tomar um banho e colocava música alta música que eu gostasse que me animava então aquele ritualzinho fazia a minha fazia aquele celular que já está na reserva colocar uma recarga turbo ele carrega um tanto e eu dava conta de ir para a academia isso era comigo funcionava comigo mas você pode criar uma rotina de quando você chegar em casa que te faça isso às vezes é parar para brincar com seus filhos para dar uma risada com eles um momento gostoso com eles com o cachorro com o gato com o seu marido enfim ter um momento seu por exemplo como esse de banho de comer alguma coisa que te anime te dê uma disposição alguma coisa nesse sentido sabe o que é que você pensa dessas duas possibilidades você chegar e criar esse turbo de recarga podemos dizer assim ou você passar o dia mais perdendo menos força de vontade qual dos dois você acha legal ou às vezes as duas coisas não sei o que você percebe eu não entendi cortou de novo me fala de novo a pergunta ah pergunta eu não entendi eu só entendi o final onde que eu percebo qual desses dois casos que você acha melhor para você você focar em se blindar mais em relação a perder força de vontade ao longo do dia ou chegar ao final do dia e intencionalmente produzir força de vontade ou as duas coisas não é errado fazer as duas coisas a segunda opção para mim vai ser acho que eu vou conseguir melhor chegar ao final do dia e dar aquela injeção assim de ânimo você falando de música eu adoro fazer tudo ouvindo música e cantar às vezes poderia ser essa uma estratégia a mesma que você usou que deu certo para você eu acho que que para mim poderia ser uma opção aí a gente só precisa prestar atenção em alguns detalhes que fazem bastante diferença detalhes do tipo tem a Marcela uma paciente minha nunca esqueço que para ela era assim ela chegava em casa e ela não podia sentar ela chegou a essa conclusão ela falou Rafa eu não posso sentar tudo que eu vou fazer na hora que eu chegar em casa para sair para ir fazer academia ela fazia é pensado onde vai ficar minha roupa que eu vou trocar como que eu vou comer se eu vou comer alguma coisa em pé era tudo em pé ela não podia sentar porque se ela sentava é como se aquela Daiane antiga sua assumisse entendeu a Daiane que quer agora não pensar em nada ficar descansando o caso dela era a Marcela então era a Marcela que assumia e ficava ali bem bom sossegado sem se preocupar em nada então ela não sentava para não ativar aquela Marcela que ela não queria ativar ela queria manter aquela Marcela até a hora que ela chegasse em casa e tivesse feito tudo isso é estratégico entendi então por que eu estou te falando isso que tipo de padrão que você percebe em você às vezes a nível de preguiça que você precisa tomar cuidado e que você pode às vezes nesse momento que você vai chegar em casa tomar um banho ouvir música que detalhes que você percebe que é importante você tomar cuidado às vezes esse por exemplo de você não sentar onde que você vai fazer as coisas por exemplo onde que eu vou fazer a refeição se eu vou fazer a refeição por exemplo em pé é uma coisa na mesa de jantar é outra coisa no sofá é totalmente diferente na cama piorou ainda porque as coisas chamam uma a outra né é porque se eu estou na cama se eu estou no sofá concorda comigo comendo na cama ou no sofá eu vou tender a ficar mais preguiçoso não vou lógico eu não posso fazer isso eu tenho que chegar e fazer que der a Marcela meu Deus se eu chegar e sentar no sofá e ligar a televisão isso é isso é importante criar a rotina do tipo eu vou chegar em casa vou por exemplo sair do carro vou direto para sei lá por exemplo seu quarto que você vai já pegar sua roupa levar para o banheiro você vai no banheiro tomar um banho leva o seu radinho sei lá o que coloca música tomou banho finalizei troquei aí você vai fazer alguma coisa ainda no banheiro por exemplo maquiagem não sei sai de lá vai para a cozinha fazer alguma coisa vai comer alguma coisa como que você vai comer em pé você já vai estar trocada já vai estar de tênis como que vai ser é a rotina pensada porque quando a rotina ela é pensada dessa maneira você vai automatizar ela e essa rotina te salva eu sempre falo isso para as pessoas tem uma rotina bem construída que quando a sua força de vontade falhar a sua rotina te salva porque você acostumou a fazer aquilo é o que eu faço tem dia que eu acordo não querendo ir correr mesmo tem dia que eu não quero e a minha rotina me salva porque eu estou acostumado a eu falar e eu vou e eu vou porque eu sei que no meio do caminho eu vou animar então eu acabo indo mesmo não querendo eu vou aí chega ali no meio do percurso eu já animo entendeu mas por que? a rotina me salvou me deixou automático por mais que eu não queizesse ir entende? mas ficou mais automático pensando na rotina quando você vai chegar em casa o que você pensa em ordem do que você pensa em fazer? eu faço isso depois eu faço isso depois aquilo como é que é? pra gente já deixar estipulado eu vou chegar na verdade na minha cabeça eu já vou direto já pro treino tá então eu tô pensando assim você vai sair do trabalho e vai pro treino já vou pro treino eu tô pensando em fazer dessa maneira tudo bem aí eu já tenho que já tenho que ligar o som do carro já tenho que ligar o som do carro e vir cantando que é 50 minutos de viagem chegar aqui já no pique porque vai ter que ser assim então o que que a gente vai fazer então que eu acho que vai ser legal pra você você vai pegar por exemplo já levar sua roupa para o trabalho de treino certo? é lá na escola tem vestiário pra você trocar não tem? tem tem né? tem sim o que que eu acho o que que eu acho muito interessante de você fazer você usar algum gesto alguma rotina desse processo de sair da escola e ir até a academia que ao fazer isso na sua mente você sabe que você está o que? ativando e chamando a Daiane que sabe o que quer eu dei esse nome pra ela você pode dar o nome que você quiser ok? o nome que você quiser mas ao você fazer aquilo você está ativando aquela Daiane porque isso é o que a gente chama é uma das possibilidades tá? é que a PNL é muito mais vasto que isso mas PNL é isso também PNL é programação neurolinguística resumidamente a programação neurolinguística é você vai proporcionar um estado neuroquímico neuroemocional desejado no seu cérebro a partir de alguma coisa algo que você fala algo que você pensa algo que você faz uma coisa simples que eu faço por exemplo quando eu estou mais desanimado mas é uma PNL o que? eu acabo de calçar o meu tênis e eu dou um pulo que eu bato o calcanhar na minha bunda sabe aquele salto que você bate quando eu faço isso eu sei que eu estou ativando o Rafael que vai correr por mais que eu estou desanimado eu faço isso é uma PNL para mim porque eu sei que eu estou o que? ativando esse cara eu quero esse cara agora eu quero esse cara e você passa a acostumar o seu cérebro que toda vez que você repete aquele gesto ou uma frase que você fala qualquer coisa aí que vai proporcionar vai começar a trazer um estado neuroquímico no seu cérebro por que neuroquímico Rafael? porque vai trazer uma emoção você vai conectar uma emoção do tipo é essa Daiane que eu estou escolhendo aqui ela vai vencer mais um dia então você vai conectar esse estado emocional com algum gesto com alguma fala entende? isso você pode fazer até lá na escola antes de sair de lá que vai inclusive casar melhor com a sua viagem porque você já vai vir mais ativada melhor cuti na música mais disposta e alimentando força de vontade para chegar e treinar entendeu? porque se você deixa para fazer no meio do caminho ou quando você chegar pode ser que a preguiça te pegue no caminho eu sempre brinco assim a preguiça o abraço dela é demorado mas hora que pega para sair gente do céu é difícil eu sei como que é é por isso que a gente precisa agir antes a gente precisa agir antes então pensa aí lá mais ou menos na sua rotina de você sair da escola de você pegar o carro e ir para para o boxe é boxe que fala crossfit é boxe é ir para o boxe o que que você pode que momento primeiro que momento que momento que você pode usar para criar uma PNL ali é no vestiário é assim que você sair da sala de aula é quando você entrar no carro que momento que você enxerga que você poderia usar estrategicamente para ter uma PNL para você é só um momento que eu estou perguntando não estou perguntando qual PNL ainda eu tenho que pensar eu tenho que ver como que vai ser segunda-feira porque segunda-feira eu já vou levar minha roupa e aí eu vou criar um momento eu tenho que analisar em qual momento que eu vou ativar a Daiane que eu quero né a Daiane sustentável digamos assim eu não sei te falar agora qual seria o momento não eu sei que não mas a ideia é você sair daqui com algo definido só que quando se por acaso você precisar mudar você muda não tem problema se você chegar lá e perceber assim ah isso que eu combinei com o Rafael não deu tão certo porque acontece isso e eu não estava prevendo aí você pode modificar mas qual é o truque de você sair daqui definido tudo que a gente decidir antes a gente não precisa decidir na hora travou aí né voltou? travou eu não entendi o anterior travou tá o truque de você decidir antes é justamente pra te ajudar quando você decidir algo antes no momento você não precisa decidir de novo porque já está decidido então você não precisa passar por estresse lá em saber porque decisão é uma das coisas que mais drena a força de vontade você tá com a sua contábil lembra? então quanto mais você definir coisas antes melhor vai ser porque vai ser você vai ter uma rotina de aula você ainda vai chegar depois pra ir fazer o seu treino então você tem que usar assim ó criteriosamente onde que eu uso mais a minha força de vontade e se for pra você ficar tendo que tomar novas decisões não é tão inteligente assim então por isso que é importante já tomar uma decisão aqui prévia você já define e lá você só adapta porque aí o seu nível de estresse de esforço pra definir isso vai ser muito menor vai ser bem menor né? mas só pelo que você dá conta só pelo que você dá conta de enxergar agora do que você imagina de como vai ser que momento que você acha que seria melhor você definir uma PNL pra você? e o pessoal que tá assistindo pode pensar no seu caso aí tá? se alguém tá querendo achou interessante nossa PNL aí vai me ajudar também então já pensa aí no seu caso que momento do seu dia que você pode usar estrategicamente uma PNL? eu acho que vai ser quando eu me trocar já calçar meu tênis e dar um pulir e bora isso lá na escola e voltar sabe? aham eu acho que assim ok no vestiário isso então a gente definiu o local acho que vai ser tá? que é importante é importante isso por exemplo local aí depois a gente define o que será feito que sentimento que você quer começar a produzir porque a gente pode produzir sentimento que é uma que é uma prova disso olha ator ator faz isso o tempo todo chora quando quer chorar ele produz o sentimento é um treino mas você pode produzir uma alegria uma força de vontade uma confiança você pode produzir no momento então a gente definiu agora primeiramente o local então vai ser o vestiário da escola primeiramente falando né de uma maneira prévia pode ser que mude mas vai ser lá ok isso agora vamos pensar em qual é o sentimento que você precisa ter nesse momento lá que você vai estar trocando que vai te ajudar que sentimento poderia te ajudar a sair de lá ativando mais essa Daiane que sabe o que quer é um sentimento é sentimento mesmo tá? é um sentimento de alegria é um sentimento de confiança é um sentimento de coragem é um sentimento que sentimento você acha que vai encaixar melhor pra você não tem certo nem errado é o que você sente necessidade se eu sentisse isso naquele momento vai ser muito bom pra mim eu acho que de confiança né que eu preciso vencer essa batalha vencer mais esse dia é confiança de que você quer você quer vencer mais esse dia isso mais um dia com chave de ouro isso ok então confiança confiança presta bem atenção confiança porque você vai começar a criar agora você vai pensar em que tipo de frase que tipo de autoafirmação ou às vezes até de pergunta pode ser uma pergunta às vezes que você joga no ar na sua mente e aquilo te gera confiança do tipo sei lá nossa deu branco agora mas uma pergunta que poderia te ativar mais confiança de você soltar uma pergunta e você você está usando todo o seu potencial hoje é uma pergunta que pelo menos eu me aguçaria eu me perguntaria eu estou usando todo o meu potencial hoje e me traria mais confiança porque eu sei que eu posso mais entendeu para mim funcionaria isso eu só estou dando um exemplo para você você tem que fazer isso não porque a ideia é você usar uma frase de autoafirmação uma frase um pensamento você não precisa falar verbalmente você pode só pensar também claro que pode falar se quiser uma frase uma pergunta algum algum argumento que você vai usar para sentir confiança porque o que a gente pensa cria sentimento e o sentimento cria comportamento esse é o ciclo que a gente quer ativar com essa PNL e aí depois a gente vai ativar uma âncora que é isso que a gente dá o nome do gesto que eu te falei que eu pulo e bato o pé por exemplo tinha uma âncora que eu fazia antes até hoje às vezes eu faço quando eu estou diante de uma coisa mais desafiadora que eu estou procrastinando muito por exemplo eu bato duas vezes no peito não muito forte mas é um tapa que é como se alguém estivesse batendo no meu ombro assim e falando e aí você dá conta né eu bato assim eu já estou chamando a responsabilidade para mim isso é uma âncora é um gesto que eu faço comigo e você pode criar mas antes da âncora vamos pensar que tipo de argumento frase pergunta que você pode usar no vestiário que vai te trazer confiança tipo assim bora ser melhor que ontem vamos dar seu 1% hoje tipo assim só que é importante o que? você precisa você precisa sentir confiança realmente não é só preencher tabela uma vez eu já errei com isso tipo ó eu criei qualquer coisa que eu achei que daria certo e na hora não deu é importante você realmente sentir uma conexão com essa frase com essa pergunta ela realmente sabe te sensibilizar não é uma coisa que você faz simplesmente só por fazer tá porque senão não vai funcionar mesmo não é importante você sentir algum tipo de conexão por isso é você sente que não realmente pensar assim me traz muita confiança pensar desse jeito me faz sentir mais segura me faz me sentir mais confiante se você sente isso quando você pensa nessa frase nesse argumento aí é válido aí é uma chance muito grande de funcionar legal e qual é a frase que você falou? eu pensei que bora ser melhor que ontem dá um tapa corre Diana bora isso vamos lá isso bora ser melhor que ela Diana antiga isso bora ser melhor que ontem porque a briga é comigo mesma sei lá pensei nisso agora legal 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 e é importante que eu vou te perguntar agora você sente você sente uma conexão por esse tipo de pensamento ele mexe com você? sim porque é uma frase sim de confiança mesmo bora você consegue né vamos pensar esse dia né só mais isso eu acho que é uma frase que vai me ajudar a ser confiante mesmo e ter coragem de não deixar a preguiça tomar conta né porque vai ser um desafio mesmo na parte da tarde eu gostei do que você falou aí de bora ser melhor que ontem você falou algo assim no sentido de não deixar aquela Daiane retomar né isso não quer assumir uma coisa assim é você pode você pode linkar nesse pensamento como se fosse um como se fosse mentalmente um trono um trono de rainha porque você falou assumir eu pensei automaticamente um trono de rainha quem vai sentar nesse treino nesse trono quem vai sentar nesse trono bora ser melhor que ontem bora ser melhor mais um dia pra eu sentar mais uma vez nesse trono mais ou menos nesse sentido porque aí você impede aquela Daiane de dar as caras tá entendendo porque a nossa mente quando ela enxerga ela cria uma imagem isso é bem forte também né por exemplo aquela pessoa que quer muito um carro aí ela vai ela vai trabalhar pensando naquele carro e tudo ela se esforça querendo aquele carro e ela vai e compra aquele carro porque a mente dela foi totalmente saturada por aquela imagem do carro e ficou muito claro que ela quer aquilo lá e você imaginando por exemplo um trono assim cria essa imagem também ou qualquer outra coisa é que eu imaginei esse trono mas se você imaginar qualquer outra coisa às vezes você em uma situação que vai simbolizar a sua vitória em relação àquela outra Daiane talvez uma praia talvez um um vestido talvez um momento com a sua família que você quer pra fazer uma foto sei lá coisas aí que você possa ter aí você pode imaginar aquilo bora ser melhor mais um dia bora ser melhor mais um dia e aí você pode usar a âncora e a âncora é qualquer gesto que você queira usar é qualquer gesto eu tenho uma paciente pra você ter uma ideia que ela se abraça eu achei bem legal ela se dá um abraço bem genuíno ela se abraça é como se ela estivesse se aconchegando assim e aquilo ali faz ela sentir o que? compaixão por ela porque ela antes era muito julgadora ela se abraça naquele momento ela faz isso antes de comer só pra você ter uma ideia porque ela levava todos os impulsos de comer dela pra comida então tava ansiosa tava com medo tava inseguro levava pra comida exagerava né aí ela aprendeu ao que? criar uma PNL eu não lembro a frase agora que ela usa mas ela se abraça e sente compaixão sente um carinho por ela e aí toda aquela ansiedade ela fala pra mim assim Rafa é impressionante a ansiedade ela baixa na hora porque ela vai comer muito mais calma ela se sente muito mais próxima dela mais amiga dela né e aí ela não sente toda aquela cobrança que antes ela sentia então é qualquer gesto é um gesto que você perceba que tem alguma conexão com a confiança é importante ter uma conexão né porque senão igual eu salto e faço isso porque eu vou correr se eu saltasse e fizesse isso antes de comer não teria tão sentido assim né né pulo então pra você gerar confiança que tipo de gesto você poderia criar e não precisa ter vergonha não tá você pode criar qualquer coisa que você queira sei lá ai eu eu tenho mania de sei lá fazer assim eu assim essas coisas é minha mesmo te dar um pulo sabe quando eu tô feliz com alguma coisa eu dou um grito poderia ser assim sei lá eu faço isso também eu faço isso também eu faço um uhul é eu sou assim uhul acho que poderia ser esse top sei lá top pode ser você pode testar e ver se você te traz a confiança que você quer é que eu já sou habituada a fazer isso sabe então eu acho que após essa frase né e eu fazer esse gesto uhul acho que vai fechar exato vai casar e é isso e é isso mesmo não é só gesticular não é só falar lembra que precisa ter conexão com o sentimento ao eu falar e ao eu fazer eu tenho que procurar criar muitas vezes você pode estar num dia ruim mas a sua busca é criar confiança é sentir aquela confiança dentro de você e pode ser que nesse dia que tá muito ruim você não vai sentir ela plena nossa 100% confiança mas só de você você sentir sei lá 25% já te ajuda a agir entendeu aí faz você passar por um dia difícil vencendo aquele dia a gente não tem que esperar aquela frase né não é mar calmo que faz bom marinheiro né é mar revolto então a gente tem que esperar que as coisas vão ser facinhas então nesses dias difíceis é bom a gente ter essas estratégias pra que a gente consiga passar por esses dias difíceis tendo alguma vitória às vezes não vai ser aquela vitória que eu esperava nossa meu treino foi lindo maravilhoso rendi saí de lá plena não vai ser isso mas só às vezes você ir lá e já treinar um pouco você já ganhou você poderia ter ido pra casa frustrada comida entende a vitória ela é relativa como a gente enxerga a vitória tem gente que só enxerga a vitória na perfeição e quanto mais fazer isso pior é então qualquer tipo de vitória que você avance tenha um progresso alguma coisa já é muito muito positiva então só de você já conseguir produzir um pouquinho de confiança naquele dia difícil já vai te facilitar a ir no fluxo da sua rotina de todo dia pra ir pro boxe de crossfit fazer alguma coisa que você dá conta nesse dia mais difícil e ir pra casa porque você sabe né dias difíceis vão aparecer na sua vida é assim com todo mundo não é a Daíra ou o Rafael que é azarado todo mundo tem dia difícil todo mundo tem dia maravilhoso é assim então a gente tem que estar preparado para as duas coisas mas gostou dessa estratégia de você produzir uma maior força de vontade ao final do dia usando o PNL nossa gostei e eu vou colocar em prática segunda-feira top e caso alguma coisa não tenha você percebeu que sei lá ficou meio estranho por exemplo alguma coisa talvez a sua fala talvez o gesto alguma coisa foi estranha você pode mudar você pode sentir um pouco estranho parece que não encaixou como eu pensei que ia encaixar você pode criar uma outra coisa não tem problema nenhum às vezes você vai perceber que não deu certo mas deu certo sei lá um pulo e um grito interno sabe eu pulei gritei interno ativei esse lado mais motivado não importa você vai testar vai ver se você consegue produzir uma confiança se produziu show passou no teste agora se alguma coisa é mais esquisita você pode você pode modificar tá e perceba que legal que nós falamos hoje a gente falou de coisas agora de rotina de ativar a força de vontade que inclusive casa muito com o que a gente tava falando no início né de favorecer aquela Daiane que você quer porque essa Daiane que sabe o que quer é a Daiane que vai fazer essas coisas entende? é verdade que a Daiane que ontem não faria não essa Daiane é a gente tá fortalecendo essa Daiane a Daiane que sabe usar mais as suas estratégias comportamentais de uma maneira pensada mesmo com o que ela precisa no dia a dia dela nas dificuldades dela final de semana finais de semana se você tem uma maior dificuldade você pode fazer a mesma coisa você pode criar uma rotina pro final de semana que te ajude eu gosto muito de pensar assim o final de semana não é um momento pra você sair correndo tipo assim nossa eu me matei durante o meio de semana e no final de semana eu vou correr de tudo não quero saber de nada essa ideia faz justamente as pessoas se sabotarem eu vejo o final de semana como uma baita oportunidade pra você ter equilíbrio de tudo que você gosta por exemplo crossfit você gosta não gosta? gosto pois é aí você pode ter crossfit no mesmo dia que você gosta de algo que você vai comer algo que você gosta uma comida que você gosta muito me fala japonesa japonesa tá vendo? então pensa você pode conciliar no mesmo dia o equilíbrio na comida japonesa e fazer crossfit gente a ideia essa ideia de separar as coisas é a ideia pior que tem é a ideia que faz você justamente separar um time do outro e você não ter consistência quando você resolve fazer as pazes você fala não, mas peraí peraí é tudo um time só eu que tô viajando querendo perfeição me cobrando coisa tô sendo muito sargentão sargentona é um time só quem disse que no meu dia eu não posso acordar fazendo um crossfit tendo uma manhã maravilhosa e no final da noite comer com um equilíbrio ali um japonês com meu esposo com a minha família com os meus amigos quem disse isso entende? quem embute isso na nossa mente é mentalidade de dieta de restrição de não consistência então você pode usar rotinas pensadas pro seu final de semana com certeza sem dúvida alguma se o final de semana é um problema pra você ou pra quem tá assistindo e vai ouvir depois o podcast crie uma rotina assim precisa ter base o meu sábado o meu sábado que é hoje é o dia que normalmente eu separo pra comer uma coisa mais diferente na semana passada eu comi um sanduíche foi tipo um x-tudo mas como eu sou vegetariano não é um x-tudo é diferente mas foi um sandubão caprichado que eu tava com vontade eu comi no sábado re-retrasado eu comi pizza no retrasado eu não lembro que eu comi e nesses dias nesses dias eu mantenho a minha alimentação equilibrada eu como coisas saudáveis eu como essas coisas que eu gosto eu vou lá e vejo um filme em família eu começo o meu dia fazendo exercício físico eu não separo os times é a mesma coisa é um time só você pode a partir de agora quem tá assistindo agora e a Daiane obviamente fazer um time só é um time entre esses elementos jogadores eles vão se entrosar eles vão aprender a se entrosar exercício físico faz parte de um dia que tem japonesa exercício físico faz parte de um dia que você vai tomar um chope faz parte é tudo a mesma coisa não tem problema o que faz a gente separar é a nossa insegurança ela quem faz isso porque a gente não quer errar e quando a gente separa a gente tem uma percepção que a gente tá errando menos por quê? porque se no final de semana eu aproveito pra comer e beber algumas coisas aí eu me conto a história que na segunda eu volto ao foco eu crio uma percepção na minha cabeça que segunda a sexta eu faço muito mais então no sábado e no domingo eu posso fazer isso e aquilo outro só que isso é a teoria ela é linda essa teoria na prática isso não acontece na prática quando você começa a agir assim pode funcionar uma semana e outra mas logo logo você vai perdendo o foco e a motivação pra continuar porque automaticamente aquilo que você tá comendo no final de semana você vai ter vontade de comer mais em outros momentos você vai perdendo a disposição de comer melhor ao longo do meio de semana vai acontecendo uma coisa pior ainda que você vai enxergando que final de semana é aquelas comidas que é a felicidade e a comida do meio de semana ela é tristeza ela é cobrança ela é uma escravidão ela é um fardo pra você isso aí corta pela raiz a sua força de vontade pela raiz você trava na hora e não continua qual é o antídoto mais funcional contra isso conciliar as coisas você não separa você pode comer pizza no meio de semana você pode comer arroz e feijão no final de semana você pode tomar cerveja no meio de semana você pode tomar refrigerante no final de semana você pode fazer o que você quiser é você quem controla só que você busca um equilíbrio conciliar todas essas coisas que você gosta em equilíbrio mantendo o que você gosta de fazer sua atividade física o que você gosta de comer sem essa separação essa paranoia de separação pra ter essa falsa sensação olha lá a Marcela falando Marcelita pura verdade e é mesmo pra ter essa falsa sensação de segurança que eu vou chegar na segunda-feira e vou dar conta de recomeçar pode ter uma segunda que você consiga mas vai ter uma segunda que você vai falhar e na segunda que você falhar eu arrisco dizer que essa semana vai ser muito difícil você finalizar ela com orgulho de você a chance é bem provável que você vai desistir a pessoa a pessoa que faz isso né porque é baixo desânimo exatamente o post que eu fiz ontem o Reels que eu fiz ontem teve um outro post que eu fiz não lembro que dia que foi é sobre isso porque não usar o final de semana de uma maneira estratégica pra você chegar na segunda com orgulho leveza sem cobrança quem normalmente para a vida na sexta-feira pra desligar e dá vazão às emoções no sábado e no domingo chega na segunda-feira com uma cobrança gigantesca do tipo nossa eu fiz um estrago no sábado e se eu não voltar agora na segunda eu tô ferrado eu tô ferrado então a pressão ela é muito grande e quando a gente passa por pressão eu sei que tem gente que age bem sobre pressão mas é a minoria a maioria das pessoas que vão passar pela pressão vão espanar é igual aquele parafuso que você aperta muito e espana perdeu a rosca a pessoa não consegue ela começa a procrastinar ela começa a não foi hoje na segunda mas vai na terça na terça eu consigo aí chega na terça arruma algumas outras desculpas não dá vai pra quarta aí chega na quarta vou jogar já pra outra segunda aí vai e vai chegar na segunda lá vai acontecer a mesma novela a mesma história agora se no final de semana você já age fazendo algo por você você vai chegar na segunda como? sem cobrança leve confiante porque você já agiu no final de semana antes de todo mundo todo mundo só age na segunda você agiu já no final de semana e você vai ficar muito mais tranquilo muito mais fácil pra manter aquele hábito naquela semana faz sentido isso pra você? faz entendi com certeza faz muito sentido com certeza a restrição não é o caminho a restrição não é o caminho o equilíbrio é o caminho claro que o equilíbrio é relativo tem o meu equilíbrio tem o seu mas você pode construir o seu você pode ter a a curiosidade de descobrir o seu de propor testar coisas sem medo de errar eu vou testar fazer sim vou ver como que vai ser como que o meu corpo vai reagir nossa me senti muito bem treinei bem tive um dia ótimo comi o que eu gostei senti que eu não exagerei show provavelmente você acertou no equilíbrio naquele dia vai replicando se errou pense perceba ali aí eu acho que eu exagerei no japa acho que eu poderia ter comido um pouco menos na próxima vez você já perde a porção exata do que você quer você comer menos e você vai descobrindo o seu equilíbrio e você vai mantendo com maior consistência você vai vai ficando mais feliz porque você vai comendo as coisas que você gosta você não vai ficando sem e ali pra você manter a consistência é muito mais fácil concorda? concordo tem igual eu falo essa palavra ser sustentável sustentável e consistente isso aí a gente leva pra vida toda pra você ser sustentável você precisa ter algum equilíbrio não adianta senão é insustentável né então a abordagem da dieta que você fica presa à dieta só daquele jeito e fica fiel aquilo ali normalmente a gente sustentava a dieta ela foi feita pra causar resultado mais rápido só que eu gosto muito de me perguntar vale a pena ter um resultado rápido que logo depois evapora? ou será que vale mais a pena investir no resultado de médio longo prazo mas que esse resultado eu conquisto crio raízes com ele ninguém me tira é o pensamento que eu prefiro a segunda opção é o que eu prefiro a não ser que sei lá final de semana agora amanhã é um casamento de uma amiga sua e você só quer perder peso rápido esse final de semana não exagero final de semana que vem é um casamento de uma amiga sua e você quer entrar no vestido aí é uma situação à parte você tá querendo causar um emagrecimento rápido só pra entrar no vestido mas se quem tá assistindo aqui quem vai assistir depois vai ouvir depois o objetivo é ter um emagrecimento pra vida se manter cada vez mais magro e mais magra com equilíbrio com o corpo que gosta e magro é relativo tá é o corpo que você gosta é a melhor pedida é você o que construir essa manutenção e você só constrói manutenção com equilíbrio com exagero você não vai conseguir certo e aí querida você pode me perguntar mais alguma coisa você tem mais alguma dúvida você acha que eu te ajudei com tudo que você precisava tem mais coisa eu tô aqui se tiver mais coisas aí manda nossa você me falou assim muitas coisas que às vezes o caso da rotina que o inconsciente fazia tudo isso e me ajudava e eu não sabia né então você meio que me explicou né clareou então foi muito bom aprendi muita coisa mesmo sabe foi excelente sua mentoria que ótimo e tô muito feliz fico feliz querido aí agora é da vida isso aí colocar em prática né lembre do que nós combinamos aqui eu vou deixar salvo essa essa mentoria as mentorias normalmente eu deixo salvo caso você precise depois reassistir fica à vontade pessoal que também quer se reassistir porque aqui você tá conversando alguma coisa né às vezes depois você assistir você pode anotar mais você pode fazer sei lá rascunhos uma programação melhor do que nós conversamos aqui pra você colocar em prática e eu tô à disposição também se você quiser inclusive dar um passo como a Grazi fez começar a fazer trabalho mais individual pra você sinta-se à vontade tá bom mas eu queria dizer que foi um prazer de um texto tá aqui com você passando um pouquinho dessa tarde ouvir um pouquinho da sua história ouvir um pouquinho dessa sua história de superação né que você tá deixando essa Daiane lá pra trás eu tô muito feliz por isso imagino que você também tá e agora é só alimentar essa nova Daiane aí que com certeza até seu marido tá gostando então se tá todo mundo aí dando feedback é que o negócio é bom mesmo então cuida dela zela por ela eu brinco muito com o pessoal que me segue que é assim seja guardião seja uma guardiã dessa Daiane sabe proteja ela faça tudo que tiver ao seu alcance que você dê conta de fazer pra proteger ela tá mas muito obrigado aqui pela sua coragem eu fico pela sua disposição de estar aqui também com certeza você vai fazer diferença pra outras pessoas porque as pessoas se sentiram na sua mesma situação então obrigado por ter feito isso por outras pessoas tá bom? quer te falar alguma coisa sinta-se à vontade eu te agradeço pra mim assim tá participando dessa live foi um desafio que eu nunca participei e assim tô muito feliz com o seu conhecimento graças à Rai que foi ela que me apresentou a você então eu conheci você através dela e assim eu espero que tem muitas pessoas que vivem a mesma situação que eu vivo né essa luta diária e eu espero que eu tenha de alguma forma ajudado essas pessoas né e pedir pra que te sigam né que você assim um conteúdo muito sabe excelente uma pessoa que fala assim nossa eu adorei adorei super indico e vou estar sempre ligada agora tá fico feliz estamos juntos conte comigo imagina conte comigo olha lá a Flaviana te dando um apoio arraso miga arraso mesmo ela é a minha é do box olha só do box ela é do box é que massa crossfeteira minha amiga crossfeteira é a Marcelita também a Marcelita também ela é do box que massa isso aí estamos tudo na luta top top e olha só foi sua primeira live você saiu super bem tá vendo eu falei que ia ser só o início que a gente ia ficar meio acanhado depois a gente estava meio que tomando café conversando com o outro um ajudando aqui pois é isso um abraço pra você pra sua família tem um lindo final de semana aí tá e mais uma vez obrigado pela sua disponibilidade espero que realmente tenha feito a diferença pra você tá bom muito obrigada viu um abraço imagina um abraço gente bom fim de semana pra vocês se cuidem e aplicam o que aprenderam aqui tchau